Música 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 Amém. 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 O que me amou? E eu dei um abraço, meu amor Oh, meu amor Que se me lembra Oh, meu amor Eu te senti um barilho ao ano Ah, eu te amarei O ensino que te vai Eu te amarei Do amor O hjude Oh, meu amor Isso, meu amor Isso, meu amor Mas eu te amarei Ah, eu te amo Do amor Quando o que vai Lá, eu te amarei Oenser O amor Amém. 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 Dava não a mocha, não essa coisa aparece lá, não é? A o a pouca é o no meu abrigo. A o a comenta que eu me mostro, a minha pessoas a me destacar e eu suani. A questão do chamado artístico. Não tudo, a母ar ou a louca Roo, a louca, a louca da louca. Não é? O que eu sei? A grecia a louca,ته ou a louca? Não, 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 não. Abre a Rosaneza. Abre a Pácha. Não, parece como esse Pácha. Amém? A CIDADE NO BRASIL 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 Não há nada. Não há nada. e a faramba da mouti A faramba da mouti a faramba da mouti No, simuliza un chilechi a un chilechi Nikoi beze ugo tuwa anawa mungu Koniramu wa mungu tuwa anawa mungu So, kuiu eka kisijawa kumafukani Nijia kukakechele za nuva Na nome chumura, tu visho mi anima, pois. Aiko vi nulisura. Imo nilu tsegutinha. Hava. Aprovo ela e o kura wala. Aprovo ela e o kura wala. If you kura, nil you take, reza. E dizemos, nos anos antes, nos responsables nos namigamos, nossas cabeças nos famos nohalas nas verdadeiras,한 builders e! Cosiimonismo aqui o povo nunca hoje ela não sabe saber o que é. Vocês acham que há uma vida possível Humm? a married you can't say that a married you can't say that I'm sorry I'm sorry you can't say that that's it I'm sorry Ok So I I Vão me say que eu quero fazer isso. Eu quero que eu vou fazer isso. Porque você não gosta? Eu quero que eu não sei. Eu não me amo porque eu vou falar com você. Eu vou chamar aqui. O que é isso? UF Amém. 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 E aí, vamos lá, vamos lá. Música Gosta É o que aconteceu na kidsa? Música Música Ninguém sabe o que eu tenho a minha vida Eu vou te dar uma vida Eu vou te dar uma vida Eu vou te dar um Alô Ah Amém. o Jesus. Aleluia. 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 Umu teco uambele, uambele, uutiginti. Umu amu. Kubele, oitigama. Nuko mikuambula, ikimana, iku dizechu. Nuko mikuambula, iku ambula, iku dizechu. Kani mikuambula, imbaraga, zirimu chimana, yaku dizechu. Uhu shuwe zirimu chimana, yaku dizechu. Uhu tukwale, uirimu chimana, yaku dizechu. No, no, yu, iku ambula komeza, binani muna tibepi. Iwane. Kubele, oitigia, abaha. Amen. Amin. Iwane. Naisine nesakuza etiane, kuzid geto, mokroing, eogwale ukura, mokroing, mokroing, moinkarazi, ngukroing. Hup! Hala, mokroing, mokroing, kifazo, kafite, Não, 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 não. 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. não. não, 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 não, não. não, não.